Nosso desafio de hoje é saber o que você prefere. São 30 perguntas para você escolher. Mas antes já se inscreve no canal e deixa seu like. O que você prefere? O que você prefere, chocolate ou baunilha? O que você prefere? Você gosta mais de nadar ou de correr? O que você prefere? Prefere acordar cedo ou dormir até tarde? O que você prefere? Qual é mais divertido, montanha-russa ou carrossel? O que você prefere? Você prefere dias ensolarados ou dias chuvosos? O que você prefere? O que você prefere, jogar futebol ou basquete? O que você prefere? Qual é sua estação favorita, verão ou inverno? O que você prefere? Prefere ler um livro ou assistir TV? O que você prefere? O que você prefere, pizza ou hambúrguer? O que você prefere? Você prefere viajar de avião ou de carro? O que você prefere? Prefere brincar com amigos ou sozinho? O que você prefere? O que é mais emocionante, ir ao cinema ou ao parque de diversões? O que você prefere? O que você prefere? Você gosta mais de matemática ou de história? O que você prefere? Prefere sorvete de chocolate ou de morango? O que você prefere? O que você prefere, suco de laranja ou refrigerante? O que você prefere? Você gosta mais de desenhar ou de pintar? O que você prefere? Qual é mais divertido, parque aquático ou zoológico? O que você prefere? Prefere dormir com luz acesa ou apagada? O que você prefere? O que você prefere, cachorro ou gato? O que você prefere? Você prefere jogar videogame ou jogos de tabuleiro? O que você prefere? Prefere aprender a desenhar ou a tocar um instrumento musical? O que você prefere? O que você prefere, macarrão ou arroz? O que você prefere? Você gosta mais de brincar ao ar livre ou dentro de casa? Qual é mais divertido, parque de diversões ou festa de aniversário? O que você prefere? Prefere ler livros de aventura ou de fantasia? O que você prefere? O que é mais emocionante, fazer uma viagem de trem ou de barco? O que você prefere? Você prefere brincar de esconde-esconde ou de pega-pega? O que você prefere? Prefere andar de bicicleta ou de patins? O que você prefere? O que você prefere? Sorvete de casquinha ou de picolé? O que você prefere? Você prefere ser astronauta ou pirata por um dia? Chegamos ao fim de mais um vídeo. Espero que tenham gostado pessoal. Se você gostou já deixa o seu like e se inscreve no canal. Tchau, tchau e até a próxima!